Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, mas que eu acho que vocês vão adorar. O vídeo de hoje vai ser StereVlog. E bom gente, hoje a forma de eu gravar o vídeo vai ser um pouquinho diferente, por causa que eu vou gravar aqui na minha mesa, né? Pra mostrar pra vocês a minha rotina de estudos, né? Que pra quem não sabe, StereVlog é a sua rotina de estudos. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando o vídeo com seus amigos. Agora, bora pro vídeo! Bom gente, amanhã eu vou ter prova de Geografia. Então, eu já peguei aqui o meu caderno de estudos, que é onde eu estudo, né? Onde eu faço os meus resumos. Eu vou mostrar uns resumos das provas anteriores que eu fiz, pra vocês verem como é que eu vou fazer os meus resumos de hoje. Então, esse daqui que eu vou mostrar é de português. Tá vendo bem aí, gente? Ó. Daí, tem esse aqui que foi de Matemática. E esse daqui que foi de Ciências. E o de História, eu não fiz resumo, por causa que era muito, tipo, era muita coisa de lembrar mesmo. Eu não estudei resumo. Eu só li o livro mesmo. Então, já que eu vou ter prova de Geografia, eu peguei aqui o meu livro de Geografia. E o meu caderno, que é de História e Geografia, né? E eu vou pegar na página de Geografia. Mas, antes de eu começar a fazer meu resumo, eu tenho que ler a matéria e fazer uma tarefa que a professora mandou, que é pra ajudar a estudar. Então, quando eu terminar a tarefa e terminar de ler a matéria, eu mostro pra vocês, eu fazendo o resumo e como eu me organizo pra fazer ele. Beleza? Bom, gente, eu já terminei de fazer a tarefa que a professora passou. E eu já dei uma olhada nas páginas mais importantes. Que hoje, ela passou uma revisão pra gente no final da aula, que eu vou mostrar pra vocês. Mas, antes de mostrar a revisão, eu vou mostrar aqui que ela mandou a gente anotar as páginas mais importantes. E eu coloquei aqui, eu coloquei aqui páginas importantes com essa letra bem feia que eu escrevi correndo, né? Coloquei aqui as páginas mais importantes. E coloquei essas match tapes que, se você não viu o vídeo que eu comprei elas, o vídeo que elas chegaram e eu mostrei pra vocês, vai lá ver que os dois estão super legais. Beleza? E vamos lá começar. Eu já abri aqui meu livro em duas das páginas mais importantes, que é a página 20 e 21. E eu já li elas no colégio e li agora de novo. Ele fala sobre rotação e translação. E, bom, mesmo que eu já saiba isso, eu vou dar uma anotada aqui. Ai, gente, aqui tem o bilhetinho da nossa prova. Tá dizendo que vai ter o capítulo 1, capítulo 2 do nosso livro. Então, eu vou ter que anotar aqui. Eu vou começar a fazer meus resumos, né? Então, eu vou começar escrevendo aqui. Eu vou fazer com algumas coisas mais douradas. E eu vou fazer de rosa essa matéria. Então, eu vou pegar aqui todos os meus materiais rosas e vou mostrar direitinho pra vocês todos eles. Beleza? Gente, desculpa se eu tô meio rouca aqui. Eu ainda tô um pouco resfriada, tá? Vou pegar aqui tudo que for rosa. E caneta preta também, tá, gente? Por causa que eu uso caneta preta pra, né, fazer várias coisas. E eu tô pegando desde canetas que eu levo pro colégio a canetas que eu deixo em casa. Brush pen. Eu acho que é isso também. Eu vou pegar assim. Tá, eu já separei aqui. Eu vou usar essa brush pen aqui da New Pan pastel rosa, né? Tudo rosa. A caneta da Estabilo Ponta Fina. Essas duas aqui, Neons Ponta Grossa, da Estabilo também. Essa da Cis Espíro, rosa, né? Essa aqui da Cis, é... Daquela... De muitas cores lá. É... Que ela é mais velha que eu deixo em casa. Em gel, né? Marca-terça da Estabilo Boss rosa. Wash tape com glitter rosa, pastel. Essa caneta preta de abacaxezinho, muito fofa. E as canetas pretas aqui de canguru. E eu também vou usar a minha wash tape holográfica. E talvez eu use... Eu acho que eu vou usar a minha wash tape de estrelinha gold. Drada, né? Então eu vou escrever aqui com essa daqui, Neon. Que é a prova de geografia do primeiro trimestre. Que vocês não sabem, né? Mas a minha escola é dividida em três trimestres, né? Três... Tipo... É dividida em trimestres e a gente tem três conjuntos de provas por ano, né? Que é a época de provas. Então eu vou escrever aqui. Ai, gente. Desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho assim, ó. É que eu liguei o ar-condicionado aqui. Aqui onde eu moro tá muito quente. Não dá pra viver sem ar-condicionado. Então eu já coloquei aqui, bem simples. Prova de geografia do primeiro trimestre. Alguém me manda mensagem pra atrapalhar meu vídeo, né? Então vamos continuar. Eu vou escrever aqui capítulo 1 com... Não. Escrever de marco-texto. Gente, eu não tô fazendo lettering como ar-texto, tá? Só tô escrevendo normal. Outra coisa que a gente faz é o número 1. E agora eu vou escrever aqui... O que que eu vou escrever mesmo? Representação do espaço. Tá, eu vou escrever aqui... Representação do espaço. Então, né? Escrever aqui, então. Gente, o meu lettering não está muito bonito, tá? Porque eu ainda estou aprendendo que eu não me julgue. Tá bem feio isso daqui, aliás. Nossa, tá horrível. Gente, credo. Me ajuda. Deu. Consegui. Então agora eu vou escrever algumas coisinhas aqui. Quando tiver mais ou menos pronto o meu resumo, eu mostro pra vocês, beleza? Bom, gente. Então, eu já terminei de fazer o resumo do primeiro capítulo e eu vou mostrar todo ele pra vocês. Mas daqui a pouco eu tenho que ir pra minha aula de dança, que eu tenho uma aula de dança. Só que eu não vou gravar pra vocês por causa que hoje é um study vlog. Não é um vlog de rotina da tarde. Então, se vocês quiserem que eu mostre a minha dança em outro vídeo, coloca lá nos comentários que eu faço um vídeo de rotina da tarde. Um vlog de rotina da tarde. Então, agora eu vou mostrar como ficou o meu resumo pra vocês. Só que eu vou virar a câmera. Então, esperem aí. Bom, gente. Então, aqui que ficou a primeira parte, que é do primeiro capítulo. O título vocês já tinham visto. Daqui eu escrevi o que é rotação e translação, né? Que vai cair na prova. Coloquei essa washi tape holográfica. E aqui embaixo eu fiz uma das melhores partes, assim, do meu resumo. Que eu faço esses quadrados e depois puxo setinhas. Tipo, dentro dos quadrados estão as coisas mais principais. E as setinhas estão coisas adicionais. E pra fazer toda essa folha aqui, eu usei esses materiais. Esse aqui pra fazer o título. A washi tape. E essas canetas aqui, ó. Essa aqui é a caneta preta. Essa aqui eu usei pra fazer o título, né? Que é a brush. Essa daqui eu usei pra fazer os quadradinhos. Essa daqui eu usei pra escrever o prova de geografia do primeiro trimestre. E essa daqui eu usei pra escrever tudo que tá de rosa. Aqui e aqui. São coisas mais destacadas. Então, agora eu vou mostrar a outra folha, que é da segunda parte do capítulo 2. Então, gente, tá aqui a segunda parte. Que foi sobre altura e altitude. Eu fiz bem básico. Só fiz esses quadradinhos e depois puxei certo aqui, aqui e aqui. E já que esse daqui foi bem básico, eu só usei essas canetas aqui. Caneta preta, que essa caneta aqui é muito boa, gente. Dá pra escrever muito bem com ela. Daí eu usei essa, né? A estabilo. Pra escrever dentro aqui dos quadradinhos. Usei essa daqui pra fazer os quadrados. Essa daqui é... Mais D1 também, né? Da estabilo. Pra escrever aqui. E essa daqui eu usei pra escrever altura e altitude. Somente isso. E ficou muito bonitinho os dois títulos. E quando eu voltar da dança, eu vou fazer o do capítulo 2. E vou mostrar pra vocês tudo bonitinho, beleza? Bom, pessoal. Eu voltei da dança. Já tomei um banho. Por isso que eu troquei de roupa, né? E agora eu vou continuar estudando. Eu já fiz algumas coisinhas agora que eu cheguei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei essa washi tape para dividir o capítulo 1 do capítulo 2 e escrevi capítulo 2 básico. Agora com vocês eu vou escrever o título do capítulo 2, que é Representação do Espaço Urbano. E eu também vou fazer de letra em rosa. Porque o capítulo 2 também vai ser rosa. Toda a minha matéria de história vai ser rosa. Então eu vou escrever aqui. E como da última vez, pro vídeo não ficar muito longo, Eu vou fazer um corte, né? E vou fazer todo o capítulo 2 bonitinho pra mostrar pra vocês. Quando estiver pronto, eu mostro e digo os materiais que eu usei. E daí depois eu falo com vocês. Mas antes de eu dar esse corte, já deixa o like, se inscreve no canal, Ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com seus amigos. E é muito importante você ativar o sininho, Porque se não você pode perder um vídeo meu. E se você ativar o sininho, você pode ser o primeiro a dar o like no meu vídeo. Isso não é muito legal? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Agora, aguardem eu terminar de fazer. Bom, gente, então terminei de fazer o capítulo 2. Então aqui, como vocês já tinham visto um pouco, Tem o título, né? Que eu já tinha mostrado a washi tape aqui. Eu fiz aqui o letra em mal feito. O mal feito que ainda tô aprendendo, gente. Daí que eu coloquei aqui. Transformações das paisagens urbanas. E pra fazer isso aqui, eu usei esses materiais aqui e a washi tape, né? Daí eu usei a washi tape, que tá aqui. A marca texto. A brush. E as canetas. E agora eu vou mostrar o resumo mesmo, né? Bom, gente, então tá aqui o meu resumo. Vocês devem estar pensando. Nossa, você copiou toda a matéria do livro. Mas não, gente. Isso aqui eu fiz um resumo bem resumado de tudo. Por causa que, tipo, tinha muita matéria. Então eu resumi tudo aqui. E pra fazer isso daqui, eu não usei muito material, gente. Por causa que tem muita coisa repetida. Eu usei só essas cinco canetas aqui. Essa daqui que é a preta, né? Que eu fiz as observações. A estabilo eu usei pra fazer as partes mais destacadas. Essa daqui eu usei pra fazer os quadrados e as setinhas. Essa aqui eu usei pra destacar algumas palavras também. Pra variar, né? E essa daqui eu usei pra escrever todo o texto principal, que é o que tá nos quadradinhos. Então, agora eu vou finalizar o vídeo com vocês, pessoal. E, bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a minha rotina de estudo, o meu study vlog. E, então, se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com seus amigos. Mesmo que você não tenha gostado, também faz isso pra apoiar meu canal. Então, antes de eu dar tchau pra vocês, eu vou mostrar tudo bonitinho como é que ficou. A primeira folha. A segunda folha. E a terceira folha. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês a estudar pras provas de vocês. Eu sei que alguns já terminaram, outros que estão no quase final. Mas essa foi a única prova que eu consegui gravar pra vocês. Que as outras eu tinha que estudar mais. Essa é uma prova que eu já tô me dando melhor, então eu não tinha que estudar tanto. Eu podia ter tempo de gravar pra vocês, não tinha que me concentrar tanto quanto me concentrei nas outras provas. Então, do mesmo jeito, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é muito importante. Ativa o sininho, compartilha o vídeo. E se inscreve pra gente chegar logo aos 50 inscritos. Um beijo e tchau. Fui!